E aí, Sérgio, o que aconteceu? Fala, Sérgio, tudo bem? Aqui é o *** da Adidas, cara. Como você tá? Pô, acabei de ver o vídeo que você fez da maratona de Poá. Que você sentiu câmeras lá. Que pena, hein? Você tinha falado pra mim que ia fazer uma prova boa. Que ia colocar umas metas pessoais lá pra se desafiar. Mas acho que em todo problema tem uma boa solução aí. Eu tava pensando aqui vendo o seu vídeo. E te dar uma nova oportunidade, hein? Que tal fazer o seu tempo e correr uma boa maratona lá em Berlim? Eu acho que lá pode ser um palco perfeito pra você se superar e conseguir sair de novo. Que tal? Então fica aqui o convite. E não só de te levar pra maratona, mas colocar à sua disposição todos os nossos melhores produtos. E os nossos melhores serviços e parceiros aí pra te ajudar no treinamento, tá? Então conta com a Adidas, vamos junto nessa e aguardo a sua resposta. Valeu, Sérgio. Um grande abraço. Cara, é insano. Correr a maratona de Berlim? Se eu aceito o convite, claro que sim. Óbvio. Tô dentro, meu. Onde eu assino? Peraí, 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 Sérgio. Você já não ia correr a maratona do Porto em Portugal lá em novembro? Hum, é mesmo, hein? Peraí. E aí, Wanderlei. Beleza? Escuta. Você acha que dá pra correr a maratona de Berlim e a maratona do Porto depois? A maratona de Berlim é dia 25 de setembro e a do Porto dia 6 de novembro. Ah, seis semanas, tipo um mês e meio. Ah, não. Eu vou pra Berlim, corro pra morte e depois eu vou lá e curto lá no Porto. Eu corro na boa. Você acha que rola? Você autoriza, chefe? Beleza, valeu, chefe. Depois a gente fala que eu tô numa gravação. Tchau. Chefe autorizou. O chefe é o meu técnico. Que é o Wanderlei de Oliveira. Se ele falou que eu podo, vamos nessa, rapa. Bom, então é o seguinte, né? Você sabe que eu me ferrei lá em Porto Alegre, né? Eu não corri de leg, não corri de medo de compressão. E o frio? Muito provavelmente o frio me causou as câmeras, que acabaram com a minha prova. Eu sei, vocês vão falar, não, você não se condicionou, você não tava bem, você não tomou sal, você não tomou aquilo. Cara, eu fiz a preparação certinha. A única coisa diferente que tinha lá é aquele frio do demônio. Não, não, não tem nada a ver demônio e frio, né? O inferno não é quente. Presta atenção, senhor. Então agora se a Adidas tá oferecendo pro correr maratona de Berlim, brother, pra me vingar das câmeras de Porto Alegre. E eu, virgem de Europa, nunca fui pra Europa na vida. No mesmo ano, eu vou pra Alemanha e pra Portugal. Cara, que sonho é esse, cara? Não, 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 não. Não me belisca, não quero acordar. Não me belisca, não. Quem acompanha o canal viu que eu mostrei parte da minha preparação, né, pra maratona de Porto Alegre, né? Mas teve muita gente que falou, você não treinou direito, você não fez isso, você não fez aqui, não sei o que lá. Então, pra não ter mais esse problema, eu vou mostrar muito mais a minha preparação. Eu treinando, treino de fortalecimento, nutricionista, é, nutricionista, low carb, claro. Estou um pouco no meu dia a dia e vai ser super legal, acho que vocês vão gostar. Mano, aí você fala, pô, Sérgio, tem muita Adidas aí no seu canal, pô. Bom, sim, sim, os caras estão dando uma força enorme pro correr no ar, cara. Promoção pra Buenos Aires, os treinos saindo da Run Base. E agora essa, cara, me mandar pra Berlim. Eu podia dar mais coisa pra vocês, né? Você ou vocês, as pessoas que assistem aqui o canal, né? Então, eu falei lá com o povo da Adidas e agora, todo mundo, vocês tudo que assistem o correr no ar, vão ter 10% de desconto nos produtos de running da adidas.com.br. Legal, hein? Bom, é claro que isso só vale pra produtos que não estão com desconto lá no site. Pô, mas são 10%, mano. O cupom com os 10% de desconto tá na descrição do vídeo, aproveita. Mas, olha, se você for padrinho ou madrinha do canal, o desconto é de 15%, velho. Você quer se tornar padrinho ou madrinha do canal? Você vai lá em padrim.com.br barra Corrida No Ar, você escolhe um valor pra contribuir. A gente dá uma série de coisas em troca pra você, como 15% de desconto na adidas.com.br, cara. Bom, então, cara, agora tem que treinar, beleza? Então, olha, se você gostou do vídeo, deixa um joinha. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Siga o Corrida No Ar nas mídias sociais. E a gente se vê no próximo vídeo. Bom, mas se os caras estão me mandando pra Berlim, bem que eles podiam me mandar pra aquela cidade onde tudo começou, né? A Herzogenaurach, a cidade que é dividida no meio por um rio. É Puma de um lado, a Adidas do outro. Pô, o quartel general da Adidas é lá até hoje. Bom, que seja uma coisa de cada vez, né? Um sonho de cada vez. Bom, se você assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Até a próxima. Tchau. De estrada, de acordo com o release, ele ilumina os brancos e realça os amarelos, os verdes e os vermelhos. Você quer enxergar usando isso? Olha lá. Olha lá.